A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO SEJA UMA DECEPÇÃO COM AQUELY A QUEM EU ANUNCIO DECEPCIONAR-SE COM O HUMANO PORQUE O HUMANO É FRÁGIL PORQUE O HUMANO TEM SONO PORQUE O HUMANO FICA MAL-HUMORADO TUDO BEM MAS NÃO CONFUNDA A MINHA PESSOA COM AQUELY A QUEM EU ANUNCIO E VOCÊ JÁ DEVE TER ESCUTADO DEMAIS EU NÃO VOU NAQUELA IGREJA PORQUE AQUELE PADRE NÃO VALE NADA AQUELAS PADREAS SÃO TUDO UM BANDO DE MULHER QUE SÓ SÃO NÃO NÃO PODEM FALAR O QUE FALAM MUITAS VEZES DA GENTE PRONTO ISSO É RELIGIÃO DE IDOLATRIA QUE COLOCA NO REPRESENTANTE A MESMA IMPORTÂNCIA QUE AQUELY A QUEM NÓS REPRESENTAMOS EU SOU PORTAVOZ E UMA RELIGIÃO NÃO PODE VIVER DE IDOLATRIAS A IDOLATRIA ELA FUNCIONA DENTRO DO NOSSO CORAÇÃO POR UM DETERMINADO TEMPO MAS ELA NÃO SE TORNA UMA FONTE DE CONFIGURAÇÃO ELA NÃO É FORTE O SUFICIENTE PARA A GENTE PODER RECONHECER QUE NO OUTRO HÁ ERROS E QUE MESMO ASSIM EU CONTINUO A MINHA CAMINHADA EU NÃO ESTOU NA IGREJA POR CAUSA DO PAPO EU NÃO ESTOU NA IGREJA POR CAUSA DOS CARDEAIS EU NÃO ESTOU NA IGREJA POR CAUSA DOS PADRES EU ESTOU NA IGREJA POR CAUSA DE JESUS CRISTO E SE HOUVER ALGUMMA FALHA DA PARTE DE QUALQUER UM DELES ISSO NÃO É O SUFICIENTE PARA EU DESANIMAR DA MINHA FÉ UMA RELIGIÃO QUE SEJA CAPAIS DE MEXER COM AS ESTRUTURAS DA NOSSA CONSCIÊNCIA A PONTO DE NOS FAZER ACORDAR PARA TUDO AQUILO QUE NÓS DORMÍAMOS E NÃO SABÍAMOS QUE EXISTIA DENTRO DE NÓS JÁ ESTAVAMOS INCONSCIENTES JÁ ESTAVAMOS ACOSTUMADOS COM O NOSSO JEITO CIUMENTO DE AMAR JÁ ESTAVAMOS ACOSTUMADOS COM O NOSSO JEITO CIUMENTO DE POSSUIR AS PESSOAS E ACHANDO QUE ISSO É AMOR EU JÁ ESTAVA INCONSCIENTE NA MINHA DESONESTIDADE EU JÁ ERA DESONESTO NAS PEQUENAS COISAS E JÁ ESTAVA ACOSTUMADO ATÉ QUE UM DIA UMA PALAVA PROFÉTICA VAROU AS ESTRUTURAS DA MINHA VIDA E ME INCOMODOU ALGUÉM QUE EMPRESTOU SABOR COMO DIZIA ELIANA COLOCOU UMA PITADA DE SAL NO SEU PAGANISMO E LE FEZ ENTENDER QUE AS COISAS NÃO PODEM SER DO JEITO QUE VOCÊ PENSA UMA PALAVRA PROFÉTICA É UMA PALAVRA QUE TEM O PODER DE ACORDAR OS SURDOS DE ACORDAR AQUELES QUE ESTÃO DORMINDO QUE JÁ NÃO ESCUTAM MAIS NADA NUM SONO LETÁRGICO OU ATÉ MESMO NUM CUMPRIMENTO DE RITUAIS INFÉRTEIS QUE JÁ NÃO SERVEM ABSOLUTAMENTE NADA PARA NOSSA SALVAÇÃO NÃO É O NÚMERO DE VEZES QUE VOCÊ VAI A MISSA QUE VOCÊ FOI QUE VOCÊ DEIXOU DE IR QUE SALVARÁ SUA VIDA É O NÚMERO DE VEZES QUE A MISSA CONTINUOU DENTRO DE VOCÊ É A CONTINUIDADE DA MISSA QUE NOS SALVA É A HISTÓRIA QUE FICA DIFERENTE CADA COMUNHÃO COMUNGADA CADA MESA REPARTIDA CADA CONFISSÃO REALIZADA PORQUE O SACRAMENTO NÃO É A MÁGICA DE UM MOMENTO MAS É A CONTINUIDADE DA VIDA QUE VAI SENDO INCORPORADA PORQUE O SACRAMENTO ACONTECEU EM MIM É DISSO QUE JESUS FALA A PONTO DE DIZER NÃO VENHAM ME DIZER O QUE VOCÊ FAZIA ANTES EU NÃO VOU TE RECONHECER POR AQUILO QUE VOCÊ FAZIA NÃO ME IMPORTA O QUE VOCÊ FAZIA ME IMPORTA O QUE VOCÊ ERA NÃO VENHAM ME DIZER QUANTAS PASTORAIS VOCÊ COORDENOU QUANTOS ENCONTOS VOCÊ PROPORCIONOU QUANTAS PREGAÇÕES VOCÊ FEZ QUANTOS SHOWS DE EVANGELIZAÇÃO VOCÊ FEZ NÃO EU NÃO QUERO SABER ISSO NÃO FAZ DIFERENÇA PRA MIM O QUE FAZ DIFERENÇA PRA MIM É O QUANTO A MINHA PALAVRA CONSEGUIU TRANSFORMAR O SEU CORAÇÃO A PONTO DE TRANSFORMÁ-LO NUMA PESSOA MELHOR DE VOCÊ OLHAR PRA TRÁS E DIZER ANTES EU ERA ASSIM E PELA FORÇA DA EUCARISTIA EM MIM PELA FORÇA DO EVANGELIO PELA FORÇA DO TERÇO ENFIM TODAS AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS QUE VOCÊ PODE TER E VIVER VOCÊ PERCEBE QUE A SUA VIDA NÃO É MAIS A MESMA PORQUE VOCÊ MODIFICOU O JEITO DE PENSAR VOCÊ MODIFICOU O SEU JEITO DE SER NÃO É APENAS A PRÁTICA DE UMA RELIGIÃO FRIA QUE NOS OBRIGA FAZER ALGUMAS COISAS E É POR ISSO QUE ISSO NÃO TRANSFORMA A ESTRUTURA DO CORAÇÃO DOS NOSSOS JOVENS PORQUE OS NOSSOS JOVENS JÁ NÃO SABEM MAIS OBEDECER COMO VOCÊ SABIA ELES NÃO ESTÃO NEM UM POUQUINHO PREOCUPADOS COM O INFERNO VOCÊ ESTAVA E TALVEZ SEJA POR ISSO QUE VOCÊ CORREU TANTO ATRÁS DO SAGRADO PORQUE VOCÊ TINHA MEDO DO INFERNO NÃO ERA PORQUE VOCÊ TINHA AMOR A DEUS TALVEZ TANTAS VEZES EU TENHA CORRIDO ATRÁS DO SAGRADO ERA POR CAUSA DO MEDO QUE EU TINHA DO INFERNO NÃO ERA PELO MEU FACÍNIO POR DEUS SÓ QUE EU QUIS MUDAR ISSO DENTRO DE MIM EU NÃO QUERO CORRER ATRÁS DO CÉU SÓ POR TER MEDO DO INFERNO NÃO EU QUERO COLOCAR OS MEUS OLHOS NO CÉU E SABER QUE LÁ VALE A PENA O RESTO NÃO ME IMPORTA A RELIGIÃO QUE JESUS QUER DE NÓS É ESTA QUE VOCÊ FIXE OS OLHOS NO CÉU E QUE VOCÊ O BUSQUE ACIMA DE TODAS AS COISAS AINDA QUE SEJA CAPRECISO CORTAR DENTRO DE VOCÊ UMA SÉRIE DE COISAS QUE VOCÊ ACHA QUE NÃO PODE VIVER SEM QUEIRA O CÉU PORQUE NO MOMENTO EM QUE VOCÊ QUISER O CÉU APONTARÁ DENTRO DE VOCÊ NATURALMENTE UMA SÉRIE DE MUTILAÇÕES QUE VOCÊ PRECISARÁ FAZER QUER SABER O QUE VAI LHE CAUSAR DOR DESCUBRA O PROCESSO DA EDUCAÇÃO EDUCAR DA TRABALHO EDUCAR FAZ SOFRER POR ISSO NÃO SE PODE TER CRIANÇAS E FILHOS HONESTOS SOMETO DIZENDO SIM, 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 SIM NEM TAMPOCO DIZENDO NÃO, NÃO, NÃO EDUCAR REQUER VOCÊ DESCOBRIR UM JEITO CRIATIVO DE SER PAI DAQUELE FILHO TODOS OS DIAAS DE UM JEITO DIFERENTE POR ISSO NÃO HÁ MODELO ÚNICO DE PATERNIDADE NÃO HÁ MODELO ÚNICO DE MATERNIDADE PORQUE PARA CADA DIA O SEU FILHO PRECISARÁ DE UM PAI EU ESPERO QUE ELE NÃO SEJA ÓRFÃO NO DIA EM QUE ELE PRECISAR DE UM PAI AMOROSO JÁ QUE AS VEZES A GENTE SÓ SABE SER DURO EU ESPERO QUE ELE NÃO SEJA UM FILHO ÓRFÃO NO DIA EM QUE ELE PRECISE DE UM PAI DURO JÁ QUE VOCÊ SÓ É MOLE COM ELE É VOCÊ COMEÇAR A DESCOBRIR QUE A SUA RELIGIÃO LHE COMPROMETE NA EDUCAÇÃO DOS SEUS FILHOS LHE COMPROMETE NA EDUCAÇÃO DAQUELES QUE VOCÊ TROUXE AO MUNDO PORQUE VOCÊ TEM QUE EDUCÁ-LOS PARA A FÉ E EDUCÁ-LOS PARA A FÉ NÃO SIGNIFICA ESTABLECER UM CÓDICO DE CONDUTA QUE ELE TERÁ QUE OBEDECER JEAN PIAGÉ UM DOS MAIORES ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO NO MUNDO DISSE QUE NÓS SOMOS NA VIDA NÓS SOMOS CAPAZES DE OBEDECER UMA REGRA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE NÓS DESCOBRIMOS O VALOR DA REGRA QUANDO NÓS NÃO ENTENDEMOS O VALOR DA REGRA ALGUÉM VAI TER QUE NOS VIGIAR DIA E NOITE PORQUE SE NÃO NA HORA QUE CESSAR A VIGILÂNCIA NÓS FAZEMOS TUDO ERRADO DO QUE NÓS APRENDEMOS OU NÓS INCORPORAMOS O VALOR E VAMOS CORRER ATRÁS DELE POR ELE MESMO NÃO PORQUE TEMOS MEDO DE PUNIÇÃO NÓS NÃO TEMOS QUE TEMER A PUNIÇÃO O DEUS QUE NÓS ANUNCIAMOS O EVANGELHO QUE NÓS ANUNCIAMOS NÃO É UMA AMEAÇA É UMA BOA NOVA POR ISSO EU NÃO TEM O DIREITO DE ABRIR A BOCA PARA FALAR DE CONDENAÇÃO PARA VOCÊ MAS EU TENHO A RESPONSABILIDADE DE PROFETICAMENTE LHE ANUNCIAR QUE NÓS CORREMOS O RISCO DE NÃO CHEGAR A ELA POR UMA NEGLIGÊNCIA A SALVAÇÃO ESTÁ GARANTIDA A PROPRIEDADE É SUA E TERÁ QUE TOMAR POSSE MAS O PROCESSO PARA CHEGAR LÁ FERE OS PÉS AÇA QUE É FAÇO SER GENTE? AÇA QUE É FAÇO ACORDAR COM TODOS OS PROBLEMAS DO MUNDO DIANTE DE VOCÊ E VOCÊ TER QUE DESCOBRIR ALI UM SIGNIFICADO PARA VOCÊ NÃO DESISTIR? AÇA QUE É FAÇO VOCÊ ENFRENTAR OS SEUS AMIGOS MORRENDO AOS POUCOS? AÇA QUE É FAÇO VOCÊ VER SEU MARIDO TE TRAIR? AÇA QUE É FAÇO SER ABANDONADO? AÇA QUE É FAÇO VER UM PAI EMBRIAGADO DENTRO DE CASA? AÇA QUE É FAÇO VER UM FILHO ENFORCADO AOS DEZENOVE ANOS DE IDADE? PORQUE NÃO SOUBE VENCER A DROGA? AÇA QUE É FAÇO VER SEU MARIDO SEUS TRES FILHOS SENDO MORTOS NO SINAL DE TRÂNSITO? POR UM RAPAZ QUE TAMBÉM NÃO APRENDEU? NÃO É FAÇO MENHA GENTE E SE CADA UM DE NÓS HOJE TIVÉSSEMOS A OPORTUNIDADE DE DIZER O QUE JÁ PASSAMOS? DE CONTAR UM POUQUINHO DO SOFRIMENTO QUE NÓS PRECISAMOS VIVER PARA CHEGAR E FICAR DE PÉ AQUI HOJE? SE TIVÉSSEMOS A OPORTUNIDADE DE ESCREVER A HISTÓRIA DA NOSSA VIDA COM TUDO AQUILO QUE NOS FEI SOFRER COM TUDO AQUILO QUE FOI RESISTÊNCIA DENTRO DE NÓS COM TUDO AQUILO QUE FOI SOFRIMENTO, LÁGRIMA, SANGUE, SUOR NÓS NÓS NÃO TERÍAMOS EDITOR O SUFICIENTE PARA PUBLICAR LIVROS QUE VALERIAM A PENA A GENTE OLHAR E VER O SOFRIMENTO PASSOU POR AQUI O SOFRIMENTO PASSOU POR MIM MAS ELE NÃO ME LEVOU JUNTO COM ELE DEPOIS DELE NASCEU A ALEGRIA SE TODOS NÓS TEMOS UM CALVÁRIO PARA SUBIR E ISSO É MUITO COMUM PORQUE TODOS NÓS SOMOS HUMANOS E O MAIS FELIZ DOS HOMENS A MAIS FELIZ DAS MULHERES TEM SEMPRE UMA DIFICULDADE A VENCER PORQUE SE NÃO ELA NÃO CONSEGUE SER FELIZ PORQUE SE NÃO A FELICIDADE DELA É INFÉRTIL NÃO HÁ FELICIDADE FÉRTIL FORA DO SOFRIMENTO PODE OBSERVAR AQUILO QUE MAIS SE ALEGROU NA VIDA É AQUILO QUE MAIS DEU TRABALHO PARA CHEGAR LUTOU E LUTOU E LUTOU E LUTOU E LUTOU E UM DIA CHEGOU O REALIZOU MAS VOCÊ PRECISOU CHORAR MUITO VOCÊ PRECISOU ACORDAR DE MADRUGADA VOCÊ PRECISOU VARAR NOITES DE SONO EM BUSCA DAQUILO QUE VOCÊ TANTO QUERIA A VERDADEIRA ALEGRIA AQUELA QUE PLANTADA DOR POR DOR DIA POR DIA SOFRIMENTO POR SOFRIMENTO E SE A GENTE FOR CONTABILIZAR TUDO QUE A GENTE TEM PRA SOFRER PELA FRENTE NÓS NÃO VAMOS NEM QUERER VIVER MAIS O OBJETIVO É ACOLHER A DOR DE CADA DIA E RESOLVER PORQUE AS GRANDES ALEGRIAS SÃO SEMEADAS ASSIM O EVANGELHO NOS MOSTRA COM MUITA SABEDORIA MINHA GENTE DESCUBRA AS CICATRIZES DA SUA ALMA E NÓS VAMOS SABER MOSTRE ESSAS CICATRIZES NÃO TENHA MEDO DE EXPOR AS SUAS CICATRIZES AO MUNDO PORQUE NÓS SABEREMOS O QUANTO VOCÊ É FELIZ A PARTIR DELAS NÃO É O CONTRÁRIO O NOSSO SOFRIMENTO NÃO TEM QUE SER A CARA DA INFELICIDADE É O CONTRÁRIO NA VIDA CRISTÃA A LÓGICA É DIFERENTE E O SENHOR VAI RECONHECER AQUELES QUE SOUBERAM FAZER A ALQUIMIA O PROCESSO ALQUÍMICO DE TRANSFORMAR UMA MATÉRIA EM OUTRA ASSIM COMO O REIMIDAS TINHA O PODER DE TOCAR AS REALIDADES E TRANSFORMÁ-LAS EM OURO VOCÊ TEM UMA MATÉRIA PRIMA AÍ DURA DE SER OLHADA PORQUE ELE JÁ MATIFICOU DEMAIS VOCÊ SABE O QUANTO VOCÊ JÁ SOFREU E AINDA SOFRE POR ESSAS QUESTÕES QUE SÃO VIVAS DENTRO DE VOCÊ Agora Ou isso vira ouro Ou isso vira cruz insuportável E nesse calvário você tem duas possibilidades Ou você presta atenção no peso da cruz Ou você se esquece um pouquinho do peso da cruz Olha para o lado e vê que tem um serineu Muitas vezes no calvário da nossa vida A gente não consegue enxergar o serineu Porque nós só temos olhos para a cruz E religião que só nos lembra a cruz É uma religião infértil Esse Cristo que nós anunciamos crucificado Só tem sentido de estar aqui Porque depois disso daqui O grande acontecimento nos tocou Eu não sou filho do calvário Eu não parei no calvário Eu não coloquei a minha esperança no calvário Eu passei pelo calvário A minha filiação passa pelo calvário Porque a minha filiação está no sepulcro aberto Neste homem que soube viver, que soube morrer E me inaugurou um novo jeito A partir de agora Eu começo a entender Que o meu processo é o mesmo Eu não nasci apenas do calvário O meu processo passa por ali Mas eu sou filha do ressuscitado E o Cristo que eu anuncio É sempre o ressuscitado É sempre o ressuscitado Braços abertos Para mim não tem expressão mais linda De um Cristo De braços abertos Sem cruz já Livre Para colocar em você Um comichão na alma Para você ser também Você não pode ficar parado No calvário da sua vida Minha gente Não faça isso com você Saiba que o calvário é um processo natural E que todos nós estamos passando por ele o tempo todo E quanto maior é a honestidade de uma pessoa Maior é o número de calvários que ela passa Porque o autoconhecimento é assim É como você aproximar a luz de um vidro que está sujo Quanto mais existe luz nesse vidro Maior é a impureza que você vai perceber nele Humanidade é isso É você trazer a luz do ressuscitado para você E você perceber que há muita limpeza a ser feita E que essa limpeza não te desanime Que você se alegre Que a gente possa olhar para a gente mesmo com otimismo É otimismo É boa nova O Senhor não desistiu de nós O Senhor continua acreditando em nós O Senhor ainda continua oferecendo o pano da limpeza Não tem que morrer com essa poeira Não tem que morrer com essa impureza O anúncio do evangelho é para que a gente supere A religião da obrigação Essa que a segunda leitura nos fala De uma religião que vai nos calejando Para a gente se fortalecer Na academia é assim Quanto mais peso a gente levanta Mais peso o nosso músculo quer levantar depois O processo da hipertrofia muscular é isso O músculo no início quando você começa ele é molenga Não quer nada Ai, estou frouxo Não é assim? Você que já começou 300 vezes Aqui tem mim? Ficou doendo uma semana? Aprenda com a musculatura que você tem Está certo que ela está escondida Está muito aí embaixo Mas você tem Está igual um rapaz Olha, eu sou todo definido Só que eu estou com uma gordura por cima Aprenda com a sua musculatura Faça o exercício de levantar um pezinho um dia E depois no outro dia você vai notar a dificuldade de levantar aquele peso Só que o seu músculo é generoso Ele quer estímulo Ele não nasceu e vai morrer despencado Ele quer morrer duro Rígido Ele só despenca porque a gente não cuida Claro, a lei da gravidade depois vai ficando contra a gente Mas há todo um movimento do seu corpo Do seu organismo para se restabelecer O que é o processo da hipertrofia? Você faz um esforço Que o seu músculo não está acostumado E acontece nele aquilo que ele chama de micro lesão Processo natural de romper alguma coisinha ali dentro Não chega a te machucar Mas internamente Sabe o que ele faz? Porque ele está machucado Ele capta todas as forças do organismo para quê? Proteína, tudo o que você comeu, de saudável Ele busca e ele se fortalece Ele fica um pouquinho mais grosso Antes era fininho e flácido No processo de você fazer exercício físico Aquilo se restabelece um pouquinho mais forte do que antes Por isso que o peso da semana passada Já pode ser aumentado na semana seguinte É resposta natural de um organismo que sabe sofrer Ele não reclama Olha lá vem mais peso Não, ele fica satisfeito Porque ele quer ser estimulado Ele nasceu para ser estimulado O músculo ele é em nós O mecanismo da nossa força Ai, não estou aguentando de dor nas costas A minha mãe falava diferente A dor nas cadeiras Estou com a dor nas cadeiras E eu falava Ih, mãe, eu estou com a dor nos bancos Já que mulher tem cadeira O homem tem banco Para ficar uma mobília completa O que é essa bendita dor nas costas Que nós sentimos Depois de um determinado tempo Musculatura fraca da lombar Você nasceu para ser assim Desculpa, mas é Era para ser quadrúpede A gente ficou de pé de temusia Por isso que a gente tem problema de próstata Porque a gente faz xixi em pé Medicina já falou a verdade Um homem para urinar em pé Você não tem noção do esforço Que a próstata dele tem que fazer Para a urina chegar, não Seria mais fácil Mas a gente tem medo de ficar humilhado nessa hora Mas nascemos para andar sim A gente foi levantando Porque a gente queria viver demais as coisas A sua estrutura Para ficar de pé Você não tem noção do esforço Que essa musculatura faz, não E aí como a gente não exercita ela nunca Vai chegando em um determinado momento Que ela vai ficando enfraquecida E o que vai acontecendo? A gente vai ficando mais pesado que o que devia Você vai sentir dores constantes nas costas Porque não fortaleceu a lombar na sua juventude Por isso, a partir de amanhã Retinho para não prejudicar as costas Fortalece a lombar para você não sofrer de dores Na coluna no futuro É a leitura que você fez O sacrifício daquele momento Cinco, dez minutinhos de exercício diário Vai te proteger De dores no resto da vida É o nosso corpo Nos ensinando vida cristã Se você faz o sacrifício daquele momento Você terá um benefício no futuro É igual na filosofia a gente aprende Que um rapazinho, quando era menino Ele ganhou um pequeno bezerro Isso é a história da filosofia E ele acostumou-se A transportar aquele bezerro Até a outra margem do rio E todos os dias ele fazia O mesmo movimento Criança e bezerro cresceram juntos Ele depois de grande Continuava atravessando o boi É uma historinha só para ensinar Que se a gente se acostuma Com o sacrifício nosso de cada dia Se a gente tem uma disciplina No processo de viver Nós vamos conseguindo erguer coisas Que a gente acha que não iria erguer sozinho Processo de Deus em nós Você acha que o processo da alma é diferente? Você acha que a gente fica santo sem sacrifício? Você acha que a gente vai se aperfeiçoar na vida Sem algum sacrifício? Não E por isso que nas religiões Há sempre o espaço para o sacrifício Sacrifícios de quaresma Você acha que Deus fica satisfeito? Nossa, ele não está comendo carne não Que belezinha, gente Que pessoa obediente Vou dar um prêmio para ele Está vendo, senhor? Eu estou aqui, ó Hoje eu estou a pão e água E que gosta de contar, né? Faz aquela cara para você perceber O que você tem? Não, nada Não tem nada não Aí, aí eu... Sabe o que é? Estou a pão e água Você acha que esse sacrifício serve para alguma coisa? Você acha que isso modifica em Deus o que ele é? Tenha santa paciência Você acha que uma vela acesa convence Deus de alguma coisa? Vou fazer Acendei uma vela lá, ó Coitadinho Não Tudo isso é símbolo humano para aquilo que tem que acontecer dentro de nós Quando eu acendo uma vela com fé Eu estou acendendo dentro de mim também O dia que vela acesa consertar o mundo Vamos acender vela para todo lugar É a intenção que nos modifica por dentro Não é lá acender e ir lá e deixar que lá o santo reza Não Isso não é religião de gente madura, não O sacrifício por ele mesmo, não O que Deus quer é que no sacrifício de quaresma que eu faço o que você faz A sua personalidade seja modificada por aquele gesto Deus não fica contando quantas pernas de frango você comeu Quantos pedaços de frango você deixou de comer, não Isso não altera em absolutamente nada o que ele é Só que No momento em que você é capaz de fazer uma renúncia No momento em que você é capaz de deixar de comer um chocolate Você está educando a sua vontade E nisso Deus é glorificado Onde existe uma vontade bem orientada Nela Deus está sendo glorificado Quer glorificar a Deus com seu jejum? Deixe que o jejum transforme a sua vida Que não seja apenas a abstinência de uma comida Isso não muda nada É a repercussão do sacrifício dentro de nós Que altera alguma coisa no mundo Porque nós podemos muito bem Deixar de comer isso, deixar de fazer aquilo Mas continuamos arrogantes do mesmo jeito Continuamos mal humorados do mesmo jeito E aí não houve nenhuma repercussão do sacrifício dentro de nós Não adianta você bater lá Ô São Pedro, fala pra Jesus lá Que eu sou aquela que deixava de comer carne na semana santa Só comia bacalhoada É uma hipocrisia isso, né? Quer comida melhor do que bacalhau? O português E nós comemos na sexta-feira santa Dia de sacrifício e oração Os quatro quilos de batata Meio grama de bacalhau E tamo lá Duzentos gramas de bacalhau E quatro quilos de batata Pra receber os familiares na semana santa Isso não vai alterar em absolutamente nada não, minha gente A gente tem que fazer o sacrifício sim Todos os dias Toda hora Que a gente pensar Eu se eu deixar de comer isso daqui Eu começo a dominar um pouquinho a minha vontade Tem gente que fica A semana A quaresma inteira Fica olhando no relógio Pra dar meia noite Pra encher a cara de cachaça Resolveu alguma coisa? Pelo menos naquele período de sobriedade A família foi mais feliz Com certeza E naquele período de sobriedade Ele teve a oportunidade De saber que ele pode viver sem o vício Agora se ele não vê a hora de voltar a beber Não está valendo nada o sacrifício O sacrifício é pra mudar o nosso coração É pra mudar o nosso jeito de ser gente Olha a dureza dessa palavra de Jesus Eu não vos reconhecerei Não, sai pra lá Quer saber quem é não? Virão homens do oriente e do ocidente Do norte e do sul E assim Há últimos que serão primeiros E primeiros que serão últimos Porque o que vai fazer a diferença Olha pra você ver Quem aguenta isso? O que vai fazer a diferença É aquele que vai lá e desliga o alarme Pra não incomodar mais ou menos Tem gente que é assim Igual alarme disparado Só vive pra incomodar Só vive pra buzinar na cabeça dos outros E encher o saco E ser burricido Burricido, burricido O dia inteiro O trem está burricido Burricido Pelo amor de Deus Minha gente Se a nossa religião não mexer nisso Não vai mexer em mais nada Se a religião não colocar um pouquinho de sorriso em nós Não vai adiantar nada Tirar esse aspecto cisudo É vida É alegria O seguimento de Jesus é felicidade É realização É satisfação Eu sou feliz por ser gente Dá trabalho demais ser padre Fábio Você não sabe não Mas eu gosto Eu sou feliz Eu não quero outra pessoa não Quero ser eu Eu sei das lutas Que eu luto Das minhas fragilidades São muitas Mas eu estou satisfeito Porque eu não me prendo Naquilo que eu não posso Eu estou me prendendo Naquilo que ele me concede Que eu ainda posso alcançar A mesma coisa é você Você não pode desanimar de você Não Você não tem o direito de parar Eu não quero esse sofrimento O sofrimento ele vem Sabe para quê? Para nos alertar Que alguma coisa está errada Que alguma coisa precisa ser modificada Por isso que a gente sente dor Agradeça a Deus Cada dor que você sente Bendito seja o rim Que doeu na hora certa Anunciou que tinha uma pedra nele Sai daqui Ele está doendo Está enchendo o saco Para você saber Que ele não está bem Fígado Pior do fígado Porque ele não dói Você fica amarelo O trem amarelou lá dentro Ele já está feio Você fica bem feio Para você não dar conta E tentar resolver a situação Ele te amarela inteiro Para ver se você resolve O problema dele Fala meu filho Dá um jeito Eu não estou bom não Já que ele não fala A dor Ela sinaliza De que alguma coisa Precisa ser cuidada No dia em que a gente Parar de sentir dor A gente morre na primeira gripe A dor É o sinal De que nós Precisamos cuidar A dor faz parte Do cultivo Desta fé Pois só sabe O que se quer Quem luta Para Conseguir Ser feliz Não desista Não desista De amar Não se entregue A dor Porque ela um dia Vai passar Se a cruz De que sou E quer se Entregar Ao comum Se me deu Cristo Vai Te ajudar Nós queremos A ressurreição Mas nós não queremos O calvário Baixa só um tanzinho Sabe Qual que está aí Não desista Do amor Não desista De amar Não se entregue A dor Porque ela um dia Vai passar Se a cruz Lhe pesou E quer Se entregar Tal como Sirineu Cristo Vai Me ajudar É só você ver A dor É o preparo Gente A semente Ela passa Por todo um processo De sofrimento Mas há dentro Dessa semente Uma forma De inteligência Há dentro Da semente Uma forma De inteligência Do universo Que está toda Condensada nela Que ela sabe Que se ela não explode Se ela não deixa De ser o que ela é Ela não vira A planta Que ela poderá ser Da mesma forma Como aquela Aquela mariposa Que eu já contei A história aqui Ela só é A mariposa Que é Porque ela sai De um casulo Apertado Se você vai lá Na tentação De tirar Aquela mariposa Lá de dentro Rapidinho Que ela leva Quase um dia inteiro Para poder sair Se você dá Um corte Naquele casulo Ela nunca vai voar Por uma razão Muito simples É o processo De passar No canal Apertado Que faz Com que Haja irrigação De sangue Ali Para que ela possa As asas Serem abertas Não desista Está apertado Sair Está achando Que esse momento É o último Não Você não pode Se entregar Ao processo Da dor A dor A pena Sinaliza A dor A dor faz parte Do cultivo Se quer quem luta Para conseguir Ser feliz Não desista Do amor Não desista De amar Não se entregue A dor Porque ela um dia Vai passar Se a cruz Se a cruz Lhe pesou E quer Se entregar Ao povo Se lhe der Cristo Vai Te ajudar Ou toda Essa música Ou toda Essa música Fez no momento Do sofrimento Dos mais agudos Que um ser humano Pode passar Não fez no momento Da alegria Não Foi no momento Em que não tinha Mais disposição De comer Para matar a fome Foi no momento Que já não tinha Mais disposição De beber água Para matar a sede Porque as vitalidades Do corpo Já tinham ido embora Todas Todas E se tem uma coisa Que Deus me ensinou Na doença Do meu amigo Foi isso Oh meu Deus Eu desisto Por tão pouco Eu desisto Por tão pouca coisa Nessa vida Eu tão facilmente Me entrego Aquele processo De achar Que o sofrimento Não vale a pena Porque eu já quero O resultado E ali Vendo alguém Que você ama Perder as vitalidades A gente tem que Aprender alguma coisa O sofrimento Do outro Não pode ser Em vão A dor Do outro Não pode ser Em vão A sua dor Não pode ser Em vão O que você faz Com aquilo Que você sofre Vira quadro Vira música Vira caridade Transforma Sua dor A maioria Das pessoas Que fizeram Diferença Da vida A maioria Das pessoas Que entraram Na história Foram pessoas Que fizeram Alquimia Da dor Que sentia Olhe para as obras De Michelangelo Leonardo da Vinci Olhe para as obras De Aleijadinho Vá em Congonhas Do Campo Vá ver As estátuas Dos profetas Esculpidas Em pedra sabão Aquele homem Aquele homem Eu não permito Eu não permito Que isso me destrua Eu é que construo A partir disso A dor me destrói Ou eu construo A partir dela São duas possibilidades Ou eu vou sentar Nas calçadas Da vida E vou ficar lamentando Que minha vida Não deu certo Que ninguém me ama Que ninguém me ajuda Ou eu vou levantar Arregaçar as mangas E vou dizer Eu vou à luta Porque eu não tenho Direito de sofrer O tanto que eu sofro E não viver O processo Da ressurreição A genialidade Ela nasce justamente No momento Em que o contrário Atinge a pessoa E ela tem que responder De alguma forma É igual a gente Ver um filho Aprender a andar Não dá vontade De você segurar O tempo todo Não dá vontade De você impedir Que ele caia Mas você já viu Alguém aprender A andar sem cair Não dá É disso que nós Estamos falando De um Deus Que nos educa Para a responsabilidade De um segmento Que será o tempo todo Luta pessoal E cada um sabe Onde aperta Onde cada um Precisa empenhar-se Um pouquinho mais O que nós não podemos Fazer é desistir O que nós não podemos Fazer é sentar Nas calçadas da vida E ficar eternamente Lamentando Incorporando a figura De um coitadinho Que precisa ser eterno E ficar eternamente Cuidado pelos outros Meu filho foi morto Numa violência Padre E aí minha filha Chorei o que tinha Que chorar E agora faço parte De uma organização Contra a violência Vou lutar Para que outros jovens Não continuem morrendo Jeito bonito E criativo De transformar a dor Eu não vou me entregar Ao processo da morte Pode ser a pior Tragédia Me abater Me abater Uma tragédia Terrível Eu não vou me render Aquele momento Eu não vou deixar Que a morte Do meu filho Seja em vão Eu vou continuar Mais vivo Do que nunca Agora Eu vou buscar forças Onde eu posso Onde eu não posso Eu vou me segurar Em Deus E eu vou descobrir O significado Dessa dor Eu não posso mudar O fato Então deixo Que o fato Me modifique Você pode modificar Os fatos Você tem como Modificar o que lhe fez Sofrer Mas você pode Modificar a sua vida A partir do que lhe fez Sofrer Isso você pode Aí você ergue os olhos O gesto de conversão Muda a cara Muda o jeito De se enxergar Antes tem um coitadinho Não tem um vitorioso Antes tem um mal-humorado Alguém tem esperança Agora Espírito Santo Agindo em nós Nos ajudando A entender Que o sofrimento É processo natural Mas que ele é Apenas uma ponte De travessia Quer chegar na sua casa? Tem como chegar Sem ter que ir? Quem der? O tanto que eu viajo Que eu mais queria Chegar sem ter que ir E as vezes Na nossa vida espiritual É a mesma coisa Nós queremos chegar Sem ter que ir Ninguém aguenta Aeroporto mais Tank, gold Penalty Nada Não aguentamos mais nada Nós não damos conta mais Dessa vida corrida Que nós temos Se a gente tivesse Um jeito de não ir Mas eu tenho como Chegar até você Sem o sacrifício Da viagem Eu tenho como chegar Aquele momento Maravilhoso Que foi para mim Essa semana Em tantos lugares Se eu não passar Pelo processo De ter que ir Não se chega A lugar nenhum Se a gente não Dá o primeiro passo Se tem que andar Um quilômetro Dê o primeiro passo É igual Ficar olhando A mala de roupa Que tem que lavar Toda hora Nossa A gente tem que lavar Essa mala de roupa Nossa senhora Não vou dar conta Disse não Tem gente que é assim Nossa Essa pia está cheia Só fala Não tem que terminar Esse namoro Não dou conta Mas Se eu adinar Não vale nada Mas não dou conta De ficar Vou ter que passar Pelo sofrimento Descubra O sofrimento Que lhe atropela Ou então Que você está adiando Porque você não quer Está querendo moleza Estou querendo mais nada Eu agora Não estou querendo mais nada Estou aposentado Aposentei para a vida Mexe comigo Vai não Estou aposentado Não Isso não é postura De cristão A nossa vida É o desafio diário De todo dia Toda hora Todo dia Toda hora E não tem tréguas Viu Tem tréguas não Não tem É lapidar os excessos É tirar Tudo O que é Excessivo Em você Não desista Do amor Não desista De amar Não se entregue A dor Porque ela um dia Vai passar Se a cruz Te pesou E quer se Entregar Tal como o cirimeu Cristo vai Me ajudar Não dá Mas para voltar O barco está Em alto mar Dá para voltar Dá para ser aquela Coisinha Que você era antes Coisinha Era o nome Certo para você Coisinha Igual a gente chama O outro Oh bem Vem cá A gente não sabe o nome Vem cá Coisinha Não Coisinha não E as vezes O nosso processo É assim Você sabe O quanto Que o sofrimento Te fez bem E você não tem Mais como retornar Por isso não dá Mais como você Fingir hoje Que você não quer Mais o crescimento Fechou para o balanço A partir de hoje Não sofro mais Então você não vai Amar mais ninguém Que amar é sofrer Tem jeito de amar Sem sofrer Tem não gente Isso é conversa Quando a gente ama Alguém A gente perde o juízo A gente perde o sossego Se ama seu filho Você não tem sossego Hora nenhuma Você está sempre pensando Será que comeu Será que não comeu Será que foi Será que não foi Não é assim? Quem ama Está o tempo todo Se ocupando Da criatura que ama Sem querer Tomar conta Da vida dele Mas você o tempo todo E não tem como E dá para voltar? Depois que esse menino Está no mundo Tem como você voltar Olha não tinha mais não Viu filho Vamos divorciar? Divorciei de seu pai Agora eu quero divorciar de vocês Tem jeito não Tem Pediu o divórcio da mãe Mas não quero que você Seja minha mãe mais não Mas tem o tom aí Viu Depois para não perder de novo Pode ser Tem jeito de divorciar Dos filhos Tem não Só que você vai ter que Sacrificar o resto da vida Não vai? Mas você não quer? Ou quer que ele morra hoje? Não Eu quero o sacrifício Então agora você está entendendo O que nós estamos falando Não é querer o sacrifício Da destruição O sacrifício infértil Não É você querer o sacrifício Do amor Por amor eu mudo Oh meu Deus Não tem nada mais sagrado Que você ver O amor de uma mãe Pelo filho De o pai Pelo filho De você saber Que você Tu diz que eu tenho uma história Tão bonita Rodrigo Rodrigo Badia Não tenho medo de falar o nome dele errado Lá de Colatina Badiane eu acho Ele estava dizendo Que uma das coisas Que mais marcou a vida dele Sabe o que foi? Que quando eles eram crianças Muito pobres A mãe comprava sorvete Mas só tinha dinheiro Para comprar para os filhos Não tinha para ela E aí ele sempre perguntava para ela Por que a senhora Não toma sorvete também? É porque eu não gosto E naquele momento Que ele contou para mim Os olhos dele Encheram de lágrimas Ele falou para mim assim Padre Depois de muito tempo Que eu fui descobrir Que ela gostava Ela não tinha Era o dinheiro para ela Então para dar o sorvete Para a gente Às vezes ela dava Uma beliscadinha no da gente E hoje padre Toda vez que eu saio Tenho que levar um sorvetinho Para minha mãe Para compensar Os sorvetes que ela me deu E que ficou sem Isso não é lindo gente? A minha mãe Conta uma história Muito semelhante Diz que a mãe dela também Muito pobres Na hora da refeição Não era dona Ana Não tinha para todo mundo O que ela fazia? Colocava na boca De cada um Com a mão A mesma vasilha Para os filhos todos Todo mundo sentadinho ali Ela juntava a mãe A minha avó A juntava Colocava nas bocas Dos meninos Nunca na dela Porque não tinha Quantas vezes eu escutava As histórias tristes Da minha mãe Minha mãe tem cada história Meu Deus do céu Sofrimento mesmo Uma vez ela está vendendo Chorice Sabe o que é chorice? E lá em Minas A gente tem um jeito Desaforado de falar O que você tem? Chorice Quando você não quer falar O que é? O que é isso? Chorice Só para rimar E ela está com o bendito Balaim de chorice Vendendo Tadinha Aí o velho passa O que você está vendendo? Bem, chorice É, menina Que você é educada Somente de educação Não E se ela correndo Não, chamou você Chorice Sofrimentos agudos Que nós já passamos Nessa vida Uma vez eu com essa dona Ana Nós passamos Uma época De muito sofrimento De quase não ter O que comer mesmo Minha gente Fui eu e ela Nós morávamos lá Em Piuí Nessa época Chegamos lá Porque a gente Não tinha dinheiro Para comprar um arroz De boa qualidade E a gente comprava Aquilo que não tinha No supermercado Que é aquele tipo De canjequinha, sabe? E lá fui eu Com a dona Ana Era um topo de gente Vamos lá E eu segurando Na mão dela Quando eu soube É, sendo que foi o mercado Tchau Comprava era 15, 20 quilos De uma vez Para aquele monte de gente E aí A humilhação Vem aí O homem encheu o saco Do negócio Pesou e falou Você para dar para os porcos? Aí o leitãozinho Ali do lado Aí chegava em casa Era arroz, feijão e taioba O resto a gente imaginava Sentia o cheiro da casa do lado Sentia o cheiro da casa do outro E aí imaginando Agora se eu tiver que falar para você Se eu queria outra mãe Outro pai Outra casa Não Porque se eu Se eu não tivesse visto O que eu vi Se eu não tivesse sofrido O que eu sofri Se eu não tivesse amado Do jeito que eu amei Não estaria aqui não Gente Não teria nada Para dizer para vocês Foi a vida Que foi difícil Dentro de nós Que me deu condições De acreditar Do jeito que eu acredito De ser humano Do jeito que eu gosto de ser De ser capaz De rir das minhas misérias De não ter vergonha delas De não ter vergonha Da minha pobreza De não ter vergonha Da minha... Hoje eu sou Meu Deus do céu Tudo que a vida me deu Tudo que eu tenho Tudo que Deus me proporcionou Eu não esqueço nada Da minha origem Minha origem é lá Comendo canjiquinha Arroz que não se vê Nisso do mercado De ter A senhora também? Valeu apenas o sofrimento Dona Ana? Viveria tudo de novo? Do mesmo jeito Chorou desse jeito Que chorou lá na hora Dos porcos Acabou Já foi embora feliz Chora um cadinho Já sai Tá bom Nem lembra mais Pois come achando Que é caviar Vem caviar É uma tristeza Ninguém dá conta Daquilo, né? Come achando Que é agulhinha Arroz agulhinha Tava lá Como? Nasceu em Piuí Nasceu em Piuí Terra boa Diferente Porque você sabe O que você já sofreu Você sabe O que você já passou Para chegar Até o dia de hoje É, a gente canta Não dá Não dá Mais pra voltar O barco está Em alto mar O barco está em alto mar Não dá Não dá Não dá Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu Eu E o vento forte E o vento forte E me leva Pra frente É o amor De Deus Fica de pé Agora Agora nós queremos fazer Dessa música O refrão Que vai nos encaminhar Para o restante Da celebração Atrás de você Há todo um passado Toda uma história De sofrimento Que talvez Até te envergonhe Que você tenha Ressentimentos Com o sofrimento Que viveu E gente que acha Que não merecia aquilo Não pare de pensar isso Não fique pensando No que você Merecia ou não merecia Se você não merecia Ter sofrido agora Aquilo Você não merece Sofrer o que você sofre agora Por causa do que passou Então isso é a verdade É pra frente Que se vai Não tem que retornar E se é pra retornar É somente pra pegar A bagagem do passado E segurá-la De um jeito diferente É cura Cada vez que o Espírito Santo Age em nós Ele age pra nos curar E nesse mar da vida Não dá mais pra voltar não É que seus braços Como se Deus Lhe impulsionasse agora A viver um futuro promissor A viver uma história diferente A saber que hoje Deus sopra nesse barquinho Seu por mais frágil que seja Pra você ir longe Pra você ir longe Porque o mar é Deus E Ele quer levar você Canta comigo Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barro sou eu E o vento forte Que me leva pra frente Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá É o amor de Deus É o amor de Deus É o amor de Deus Obrigado.